É só para aqui, é só para aqui Vem que está aqui, vem que está aqui Vem que está aqui, vem que está aqui É porque ela não gosta de cor não Tira essa tua bundinha Não, não, tua bundinha vai para a esquerda Toma! Vem que está aqui, vem que está aqui Vem cá, calma Vem cá, calma O cara pegou uma maridinha, tem corrente Olha lá, uma maridinha, tem corrente Desculpei do meu make Não deixa ele sair, filho da puta Não, deixa, relax O maridinha veio aí, né gente Puxa, bica, bica a stack Bica a stack Puxa porra Não, tem o makerzinho, cara É o Ruby Krazen que vai ser bicar Cara, é que esses caras muito, velho Você está louco Ninguém vai pra stack Hoje toma a dona Angélica Hoje bora a Deus Vai puxa porra Mano Os caras caírem no próprio jogo, cara Os caras caírem no próprio jogo Juta esses animais Matou meu make O FLP me matou agora Olha o Ranjo morrendo Ele vai te puxar Puxa um judeu aí, porra Como é que eu vou puxar? Esse cara está me atrapando Fica 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 Cara, me dá um ringue aqui Dá um ringue de tamba aqui no pé do Craver Dá aqui um ringue pra mim Puxa esse doente aí, velho Porra Tô tentando chutar esse running money aí Tô tentando chutar esse running money aí Tem problema, cara Tô tentando chutar o FLP Tem que chutar pra fora, viado Tem que chutar pra fora Chuta aqui no meu pé, ó Tô tentando Sim, mas não tem... Ele tem coisinha, ó Alguém viu alguma coisa, não é dele Eu preciso de pós Dois, três, bica, descubra Só mata, mata, ó Só mata, só mata, só mata, só mata Só mata, só mata, só mata Só mata, só mata, só mata Pega na f... Pega na f... Entrou, o FLP entrou Bate no FLP, bate no FLP Protege meu pé, protege meu pé, protege meu pé Ele vai tentar me bicar, cara Protege meu pé, protege meu pé os meus todos Bica ele, bica ele, hein Vai pra esquerda aí, vai pra... Protege meu pé, destrói Fildre no meu pé, destrói Fildre no meu pé Destrói Fildre no meu pé Pai, cacete É o Johnny morrendo pros meios Que é o que? Protege meu pé, boa, boa Boa, boa Escuta, escuta É Shory Max Frigo, escuta É Shory Max Frigo e é Shory Max Frigo no 3 Todo mundo Bata aqui na mana dele, no 3 Pera aí, deixa eu arrumar aqui Fuda rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Protege meu pé, protege meu pé, protege meu pé Protege meu pé, protege meu pé, o time Protege meu pé Destrói Fildre no meu pé, cara Foi bom, foi bom Tá valendo, tá valendo Escuta uma coisa, escuta uma coisa Vamos tentar o A Shory Max Frigo A Shory Max Frigo no 3 1 2 3 Boa, beleza SD no 3 SD no 3 1 2 3 SD, boa, beleza Protege meu pé, protege meu pé Me protege pro sul, me protege pro sul Sai Henriquez Beleza, tá valendo Para, para, para Bata no FLP Escuta todo mundo, escuta todo mundo Da autore tudo nele, da autore tudo nele FLP no 3 Presta atenção, A Shory Max Frigo A Shory Max Frigo no 3 1 2 3 Beleza, protege meu pé Me protege Cara, fica bugando Destrói Fildre no meu pé Buga, destrói Fildre no meu pé E taca lixo Tá, beleza Taquei, biquei, biquei, biquei Só mata, só mata, só mata Só mata, só mata Escuta, ele vai voltar Ele vai voltar, ele vai voltar Escuta, só mata, só mata Só mata Ele vai voltar, presta atenção FLP no 3 FLP no 3 Ele vai voltar Taca a minha escola na porta todo mundo É Shory Max Frigo É Shory Max Frigo 1 2 3 Segura Protege meu pé Tá com a mão na porta, tá com a mão na saída Ele vai me bicar, vai me bicar Tá com a mão na saída que ele vai voltar Beleza, o cara voltou e vai me bicar ainda Me protege cara, olha que tem bica no meu pé, não pode isso acontecer, eu vou tomar bica, se eu tomar bica eu morro Beleza, beleza Calma Ó, vou bicar ele, vou bicar ele, presta atenção Ó, biquei Vai ser picado E eu tomei bica, eu tomei bica, vou Beleza Beleza Não, cara, não dá não cara Com o brocador, para de tacar esse cara Não, se tacar com o B eu vou morrer Se tacar com o B eu vou morrer Escuta uma coisa Imagine que ta em cima o level alto É Shory Max Frigo e Max Frigo no 3 1 2 3 Beleza Protege meu pé, me protege, me protege Vou tomar bica, me protege Destrói fio no meu pé cara Descobrinha Tu ta ai, tu é nosso né Ah, biquei de novo, biquei de novo Segura, segura Escuta uma coisa, escuta uma coisa Todo mundo VTN Pitbull no 3 VTN Pitbull no 3 1 2 3 Segura, segura, segura Beleza Escuta uma coisa, presta atenção cara Não tem erro agora Ele vai voltar na wall cara Não deixa ele voltar na magic wall Negativo wall todo mundo Paralisa, 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 paralisa o FLP Paralisa o FLP todo mundo Ta com wall, ta com wall, ta com wall Nossa Ta valendo Escuta, é Shory Max Frigo no 3 É Shory Max Frigo no 3 1 2 3 Beleza SV no 3 1 2 3 Me vai pegar quem ta fazendo isso Eu vou banir irmão Eu vou banir Protege meu pé Me protege Me protege Me protege Destrói Fido no meu pé cara Destrói Fido no meu pé Ó, biquei de novo Ai caralho Beleza, ta valendo Da autore tudo Nossa De vocês, a minha acabou de zerar Tá, beleza Vai batendo Vai batendo nele Vai batendo nele SD no 3 1, 2, 3 Beleza Me protege, me protege Destrói Fido no meu pé Destrói Fido no meu pé Destrói Fido no meu pé Ó, biquei, biquei, biquei Boa, boa Tira a flor Tira a flor Ah, biquei, biquei de novo Biquei de novo Escuta É Sori Max Freak Max Viz no 3 Não tem falta no ele 1, 2, 3 Segura, segura Vai tomar, vai tomar SD no 3 Para, SD no 3 1, 2, 3 Segura, 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 segura Presta atenção Liberou o cooldown, cara Paralise o VTN Paralise o FLP Paralise o FLP Negativo ao México ao todo mundo Negativo ao Médico ao no pé do VTN Ele vai voltar Boa FLP no 3 1, 2, 3 Segura Boa Boa, cara Boa, cara Quatro bicas, cara Isso é hora Mas bora a Deus Boa, moleque Destrói, tiro e destrói Beleza, tá valendo Só me protege Só me protege que é sucesso Combo no 3 Combo no 3 Da o Tori Morte É só de Max Frigo Max Frigo Max Frigo no 3 Bruce, tu vai dar o E Espera 1, 2, 3 Beleza Tá valendo Me protege Protege meu pé, cara Protege meu pé Vou tomar bica Vou tomar bica Trader, coloca mais um pra dar o E Que não é pra ele Puta, beleza Bate nele, bate nele, bate nele Bate nele, bate nele Puta É só de Max Frigo Max Frigo no Max Frigo de novo, cara Para a Nel E Tá aqui dentro Para a Nel E Relaxa Escuta, beleza Protege meu pé Fica batendo nele Usa destrói fido no meu pé, cara Buga destrói fido no meu pé Buga destrói fido no meu pé Buga, buga Boa Beleza É só de Max Frigo, Max Frigo Max Frigo 1 3 O Bruce vai dar o E de novo Espera ele bater vida Bruce, só você Max Frigo Max Frigo 1 3 Espera aí 1, 2, 3 Nossa, cara Cara É Max Nossa, o Bruce vai dar, cara Protege meu pé Protege meu pé Protege meu pé De boa Tá valendo Tá valendo Tá valendo Não me curtir Não é do criminal o time inteiro Bate, bate, bate Me protege Vou bicar ele Me protege Me protege Bate nele O FLP vai voltar Bate nele 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 Bate, bate, bate Bate, bate Bate que cai Bate que cai Bate que cai Bate que cai Escuta, escuta Protege meu pé Protege meu pé Protege meu pé Biquei ele Fiquei, só matar, só matar, só matar O Yato, o Yato, o Yato até trás Bate o Yato, o Yato, o Yato, só matar, só matar, só matar Só matar o Yato, só matar o Yato, mata o Yato, mata o Yato, mata o Yato Boa, nossa, mata, mata o outro, mata, 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 mata É o Penta chegando, ele insiste, briga Penta, é o Penta Mata o Penta Mata o Penta Mata o Alemão, mata o Alemão Aí você briga MW, é bem coisa Puta, mata o Alemão, mata o Alemão, mata o Alemão, cara Só mata, só mata, só mata, só mata, boa Morreu Mata, mata Mata, mata, mata Alguém que tá no IGTV, ó, boa, boa, tá valendo Alguém que tá no IGTV, velho Ó, vida louco, vou vicar ele, peraí Ah, só matar Kriber, algum de vocês aí fora tem Tu tem dinheiro aqui pra eu poder levar esse ID aí pra vocês? Ih, cara, vai acabar meu ENS de fio Ih, sou pro de level 190, mas mata, 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 mata Cuidado pra não pegar a Red School, cara Apaga o pé dele, apaga o pé dele Vou apagar Relaxa, protege, ele já morreu, já morreu Não, é porque ele morreu, chuta outro Kriber, você tá onde? Tá apagada Crapesul Aí, escuta, Mr. Presidente, vou picar, vou picar, vou picar Viguei Tá, isso, nossa, cara Mano, ó o pau que eu pôs na fora Vai, Kriber, puxei Ah, não era pra jogar Não, não mata esse cara, não mata esse cara, leva 90 Não gasta, não gasta ele, peraí Ai, beleza Ai, beleza, não deu Ai, não fodeu Tá, beleza Relaxa, qual o tipo da wall, cara? Não tem mais o tipo da wall, não tem mais o tipo da wall Eles tão saindo daí, eles tão caindo Doze, dez, nove Mata esse cara, velho Vai, mata que vou picar outro, biquei Bicado, ao vivo O que foi? Tirou o Energia lá Sai, sai essa Escuta, entra na MPT, entra na MPT aqui Sai, é Salto, sai, é Salto Sai, é Salto, sai Bica, 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 bica Beleza, só matar Bica, 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 bica Não, não, sai, 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 bora Relaxa, relaxa, Tomalho Tomalho, só pega pra esquerda Bica, 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 bica Quem é esse? Não, não, sai, time, sai, bica, 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 outro Sai, é Salto, sai, Salto Não, 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 não Bica, é eu mesmo A, 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 a leve 140, Mago Quem é essa leve 140? Pata senão a gente vai morrer, cara Mata essa menina, beleza Mata, Marezinho, mata, mata, mata esse cara Mata esse cara, mata esse cara rápido Mata, mata, mata Escuta, vaca no 3, vaca no 3 Um, dois, três Segura, tá bom, tá bom Canabilão, canabilão, me diz uma coisa Tu consegue andar um pro sul, canabilão Vai um pro sul, vai um pro sul, canabilão Vai, boa, boa Olha isso É como se tiver só ele de campo É, cara Vai perdendo o PKI Já mandei o time da... Não é pra ficar lá em cima Escuta, escuta uma coisa Canabiló, pega pro sul Pega pro sul, Canabiló Pega pro sul Não precisa, cara, escuta Vá cá no 3 1, 2, 3 Para de fragar, para de fragar Desce o time inteiro, a gente vai sair Vai sair do sul, cara Vai sair do sul, vai sair do sul, vai sair do sul A gente vai se fuder Escuta, mata o Alemão Mito Pega o zão do Alemão Mito Todo mundo do Alemão Mito, cara Fala ataque no Alemão Mito Fala ataque no Alemão Mito Todo mundo, tá saindo esquerda aqui, ó Alemão Mito, tá rushando esquerda Pega o Alemão Mito, todo mundo Alemão Mito, só pega, só pega Só pega o que cai Pega o que cai, pega o que cai Pega o que cai, pega o que cai Boa Escuta, mata ele, vai sair lá pra esquerda Mata o Alemão, mata o Alemão O cara tá correndo do time inteiro Cadê o nosso time? Corre para a esquerda, corre para a esquerda Copo d'água lá, ó, copo d'água lá no norte Segura no copo d'água, ó, segura no copo d'água Nossa, cara, a gente vai tomar do servidor inteiro, irmão Segura no x-alto, escuta, segura no x-alto lá no sul Segura no x-alto lá no sul, todo mundo, x-alto, x-alto, pk lá no sul Segura que ele vai tomar gas, boa, segura, 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 segura Beleza, segura, segura, segura nele Vira no México, cara Relaxa, irmão, só se envolve no México All Escuta uma coisa, vai tacar o México All aqui atrás do Mr. Presidente Segura no Presidente, segura no Presidente esse dedo, todo mundo Segura, segura que cai, segura que cai, segura que cai, segura que cai, segura que cai Boa, vai com a minha bola, boa Ajuda o Brucio lá em cima Ah, escuta, irmão, nosso time tem que voltar, cara Tem que tentar descer, dá um jeito Escuta, presta atenção, cara Lá no norte-esquerda, vaca matadora Segura esse dedo, todo mundo, segura esse dedo, vaca matadora Segura, 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 boa, desceu Só não toma bica, só se protege para não tomar bica Rodrigues Ah, beleza, beleza Ajuda o Bruideira, tenta voltar, tenta ajudar ele com o México All, cara Tenta ajudar ele com o México All Ajuda o Brucio morreu Tá, escuta uma coisa Aqueles caras que estavam com o maker, volta aqui com o maker, ele envolve o Stek Volta aqui com o maker, ele envolve o Stek Escuta uma coisa, escuta uma coisa Lá no norte-esquerda, voltada, voltada, ele vai abrir visão, ó Na esquerda ali, voltada no rabo, segura nele, segura nele Segura, voltada no rabo, segura que ele vai tomar HS Tem muita gente, ó Calo lá no sul, Calo no sul, Calo no sul, tá com o México atrás dele, boa Calo no sul, segura, 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 segura Boa, tá com o México All, tá valendo Cracho, cracho norte-direita, cracho no 3 1, 2, 3, segura no cracho, segura, segura Não, cara, vocês tão brincando, velho Volta pra Stek, o que é que você tá fazendo? Vai pra direita, Slow Motion Slow Motion, desce na Stek Tá, escuta, nossa senhora Escuta só o próximo sul, só o próximo sul-direita, tá com o All Acabou o México All do Crab, acabou o México All do Crab, eu preciso do México All Eu preciso do México All Heineken, desce Heineken Escuta uma coisa, lá no norte, cara, norte, 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 norte Lestat, tu tem que abrir visão, bota o Lestat, bota o Lestat Presta atenção, presta atenção uma coisa Lá no sul-esquerda, o Alemão Mito, tá com o All atrás dele Envolve o Alemão Mito do México All Envolve o Alemão Mito, envolve o Alemão Mito, bate nele, bate nele, bate nele O Lestat vai morrer, cara, Henrique, tu tá matando ele, Henrique Não Ó, escuta, escuta, soldado, 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 soldado Soldado na sua esquerda, cara, soldado Soldado, segura É que dei um soldado, 13, 1, 2, nossa Beleza, tá valendo Escuta, tá com o tin, tá com o tin, 38,ходит,Any Africans Crafo no 13, 1, nossa Major da geladeira Pre換ção cara, escuta, Mr Preci Lá na esquerda Segura nele, segura nele que ele vai tomar Eu preciso que todo meu time que não tá aqui que morreu, volta Eles não tem faltante pra matar vocês O JP, volta com o Maker pra envolver a stack, cara Eu tô de Maker é que eu vou tá bom Alemão Mito, Alemão Mito, todo mundo, Alemão Mito que toma Alemão, 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 Alemão Boa, nice, time Tá qual, Neto vai tomar bica, tá qual, tá qual Escuta, relaxa, irmão, relaxa Escuta uma coisa, escuta uma coisa Vai, vai, Norte, vai, vai, Diagonal Tá, escuta, eu preciso que alguém dê medical pra mim How to say it, Caio, how to say it, how to say it How to say it, how to say it Alguém tá caminhando, maluco, 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 maluco Tá, tá valendo Cara, pare de falar, Taji, relaxa Mas tem que ter, Tiazinha, 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 Tiazinha Tiazinha vai tomar, Tiazinha vai tomar, Tiazinha vai tomar Presta atenção numa coisa, a gente vai dar HS, cara, só escuta Eita, Luiz, chutado Tio alto na direita, segura no chico, nossa Jô, não tô eu, velho Tá, escuta, protege o Lourdes, bota o Lourdes, bota o Lourdes, ele não morre aí Ele não morre aí, Lourdes, dá pra você Bota o Lourdes, bota o Lourdes, bota o Lourdes É VR,ega 20 Fair, Show para o Lourdes Bota o Lourdes, Paulista, o Lourdes, Winston Wass Escuta uma coisa, Mr. Presidente no Sul Espera que ele vá pegar,G Thrones, eu vou contar Não ataca no Lourdes, bota o Lourdes Bota, segura noette Bota o Lourdes, bota oak, bota o Lourdes, bota o Lourdes, bota o Lourdes, bota o Lourdes, bota o Louch Eu quero ouvir tá不會era Aos inimigos vou te tomar Nove que não tiveram mais Exitar, esse se trabalhando uma coisa, desco unsere Vamos ler, logo escuta uma coisa,精 mech webu a ponte Pinga o Lourdes, experienced o Lourdes, todo mundo lá na esquerda o bíblio vermelho que você tem que tomar esse preço de que a gás segura-se por favor da qual é a 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 escolta a mídia é presente e quando o ministro é presente todo mundo na sua esquerda de ó para a faixa para o marco segundo o presidente da esquerda a gente apetar o que eu acho que ela está pegando mais o ataque presta atenção muito esse foi bom pra mim para lá em baixo para que a gente vai dar para que a gente vai dar para mim Porra, me chutaram O cara do time me chutou Dá-lo, capa dá-lo, capa dá-lo, capa dá-lo Bom, taca o Magic Wall pro crime, ninguém tem Puta, beleza, beleza O cara do time me chutou, mano Presta atenção, sobe todo mundo, sobe todo mundo Lá no sul esquerdo, Zoyo de Lua, de Hunter Rocha 1, 2, 3, segura, segura, beleza Tomou o HS, tá falando Taca o Magic Wall, dá-se no Lucanigos Dá-se no Lucanigos, dá-se no Lucanigos É Choricon na direita, é Choricon na direita Segura o SD no Choricon, lá na direita Na direita de Leãozinho, segura o SD Que é HS, segura o SD, boa Dá-se no Lucanigos, vaca matadora No 3, vaca matadora no 3 Escuta, S&R Bud no 3, espera Espera não meter a cara, não bate assim, cara Ela não empurra, ela não empurra Nossa cara, escuta, segura o SD Todo mundo, presta atenção Shield out na direita, Shield out na direita Segura o SD todo mundo, lá na direita Tem que ser todo mundo, cara, se segurar é HS Shield out na direita, segurou é HS Segura, segura Só segurar, só segurar, só segurar Segura, segura, segura Beleza, tá valendo Irmão, tá faltando SD, cadê o nosso time aqui, cara? Tem muita gente na esquerda Envolve a gente de Magic Hall, envolve a gente de Magic Hall Deixa eu entrar, cara Cara, tem gente que morrer aqui, meu irmão A gente já deu um massacre de... Ô, seus filha da puta, né? Meu Deus, deixa eu entrar, caralho Ó, a gente vai ter que morrer Escuta, presta atenção Escuta, Shield out na direita Shield out na direita Shield out, Shield out Segura, segura aqui é HS Cara, esse cara toma HS limpo, irmão Não tem como, não tem como, não tem como Só segura, só segura, só segura Ele tá descorte Ele tá descontrolado Fla mão na esquerda Tá com aadas dela, tá com aadas dela Mais com aadas dela, mais com aadas dela Mais com aadas dela Mais com aadas dela No meio do time deles Lá, oh, seu, seu, no sul Escrepe e croco Escrepe e croco Escrepe e croco, norte esquerda Segura nele Segura nele que é HS Esquece o Chewalt Esquece o Chewalt Esquece o Chewalt Para, para Escrepe e croco, norte Escuta, segura, segura, segura Não tomou HS Ele vai tomar, cara Segura o Escrepe e croco Só segurar Segura QHS Beleza, taca mais qual Escuta, lá na esquerda Soldado, lá na esquerda, segura no soldado Lá na esquerda, dona full, cara, esquete, fica aqui, esquete Só segura, lá na esquerda, ó Última esquema é da esquerda Não tem problema, só protege Escuta, segura no soldado Lá na esquerda, ó, é o último, irmão É HS, é taca-mato aqui no meio da gente, cara Ganha espaço, ganha visão, ganha visão Crapico, só segurar, cara Ele nem tá esperando por isso Boa, tá com alta, tá com alta SRT, Bande no 3, Bande no 3, 1, 2, 3 Segura, boa, tá valendo Nossa, tem que ter para me dar Não tem problema, não tem problema Escuta uma coisa, naquele cadinho ali, ó Rafa da Tanca, Rafa da Tanca no 3 1, 2, 3 Segura, 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 segura que cai Segura que cai, segura que cai Taca-a, 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 taca-a SR, Bande, taca-a, taca-a pro norte Taca-a pro norte Hainik é nosso, pota o Hainik, pota o Hainik, pota o Hainik Pota o Hainik, pota o Hainik, pãam, manda, 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 manda D MRS, Bande, daca-aB webshas, Stone, p scheduled Para 2019, cara, para de gritar, não é pra ele ficar aí, cara Corta o maro na tua esquerda, só andar, só andar Taca-a, Taca-a Mato o Johnny, mato o Johnny E desce, só desce, só desce, boa Escuta uma coisa O nosso time, cara O nosso time não vai sair daqui Quem tá fora daqui e quem morreu Volta a Blaze e volta Eu preciso de todo o time aqui Oxiana tá saindo Presta atenção, eles vão querer sair Tá com o atraso do Prosa Uau, uau, médico, uau, médico, uau, médico, uau Fica aqui, fica aqui O T inteiro contra a gente A gente tem que ficar aqui, cara A gente não pode sair Uau, uau, uau Oxe, bora a Deus Bora conhecer Jesus Bora tá logo, bora conhecer Jesus Mano, mano, cara, só uma coisa, cara Vem, não, vem, não tem nada Escuta uma coisa, o nosso time Que tá fora daqui, cara Eu preciso, por favor, que vocês venham Que o time dos caras tá voltando, o nosso não Ele já não voltou mais Cara, é problema Não é interessante pra gente O nosso time só fica aqui na stack Não sai daqui, não pega mais praga Só perde pz, cara A gente já matou todo mundo Ô Kreiber, tem um lugar que só dá pra chegar De Rurapi, Rurdal No sul full daqui, tá ligado? Presta atenção a uma coisa Presta atenção a uma coisa Agora eu preciso saber Tem 45 pessoas na sala do TS Eu preciso que todo mundo venha aqui Ninguém, vai pro sul, cara Vai embora, vai embora daqui Ninguém vai, irmão A gente combinou de não pegar PK Mas beleza Só mata, só mata, só mata Só mata, só mata, só mata Não pega PK Não pega PK Três caras, ninguém botou pelo... Tá, agora pegaram PK e mim Tô assado, tô assado, tô assado Escuta, nosso time preenche Nosso time preenche Nosso time preenche Eles vão abrir o PK e mim Eu vou tomar HS Tá, eu vou tomar HS O nosso time pega a visão Eu preciso que o nosso time entre, cara Ó, vou tomar, vou tomar, vou tomar Já abriram em mim Fala em mim, Kreiber Ah, beleza Ah, velho Não era pra entrar, velho Fica aí, fica aí Fica aí Deixa eu comecei Seu papai Seu papai Seu papai Tu vai sair esquerda O nosso time vai sair sua esquerda Mata o Alemão Mito Mata o Alemão Mito Mata o Alemão Mito Todo mundo Alemão Mito Todo mundo Alemão Mito Mata itacamexical no lugar dele Mata o Itacomol no lugar dele Só mata, irmão Só mata, só mata Só mata, só mata Só mata, o All O All no lugar dele Mata que cai Mata que cai Mata que cai Mata que cai Rápido, Itacomol Beleza esse grupo escuta a presença de um trecho com a gente até aqui tem um chão bem tanto a direita entre a direita entre a direita nosso time vai passando direita cara ninguém pega a pecar ninguém pega a pecar vai no direito ao que é que a presidência não vai pegar no direito nosso time vai pegando direita a vai fazer mais nada vai passar na direita vou abrir uma voltada aqui ó presta atenção quem não tem visão para evitar sua filha sua filha dali você tem visão rafinha direita diagonal tomatão porém a visão tomada puta escuta beleza o papa papa não pega a pecar cristiano cristiano ronaldo no 3 na sua direita do cabelo 3 1 2 ele segura que o cristiano o cristiano que o cristiano não pega a pecar de terapé caro o nosso tipo de trocação doideira aqui para a esquerda tem visão aqui para a esquerda tem visão ninguém anda ninguém anda aqui para a esquerda tem visão que não tiver visão e atraso de brinquedas sai norte nosso time vem aqui para a esquerda que não tem visão sai norte nosso time irmão sai norte nosso time que não vai esconder tem pra onde cara diz aqui que vai se fuder cara não tem pra pecar não então beleza beleza a gente não tá pecar vem mano tem nosso pecar pelo amor de deus então beleza loura bandida aqui ó quem tá na esquerda baixa o loura bandida lá ó pega pecar não velho não pega pecar não pega pecar não pega pecar escuta escuta pega o loura bandida loura bandida loura bandida tiago tô de fola tiago tô de fola o amarelinho vai engolir o time de rosa eles estão tudo pecar a gente vai engolir eles tem nem o cueco é gol é macia mura é macia mura pega o loura bandida que entra aqui do lado cara escuta uma coisa tiago abre visão de sua direita não tu vai morrer não é o cristiano segura deixa ele morrer cara deixa ele morrer dos caras tá bom tem que começar a matar os caras agora bielzão, brocador, para de matar de rosinha tiago a gente pode dar a volta e pegar pelas costas não, não fica aqui presta atenção presta atenção ó entra, entra também chute ó presta atenção como você tiago sai sai não, não precisa sair não cara sai bro sai bro cara vem entrando, venga entrando você não tá pecado, vem entrando entra pro sul, entra pro sul vem no brocador aqui ó, na esquerda aqui esquerda brocador no 3, calma cara vou abrir visão ô krabi entra no meu lugar vem krabi vem no lugar vem krabi brocador no 3 cara um, dois, três segura segura vai sair diagonal, vai sair do sul direita vai sair do sul direita vai sair do sul direita tá sensível, tá sensível entra, não entra tudo não entra, volta bolinho volta bolinho volta bolinho relaxa, relaxa relaxa, relaxa pô você podia ter puxado ele pra cima né relaxa caralho quanto nego meu irmão deixa eu sair daqui manhinha oxi coiteira oxi, bora coxinha ai agora os caras estão fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo com a gente sendo que pra eles deu ruim cara eles estão correndo pro lugar sem saída irmão agora é o terceiro engolidão é o bônio aqui peca 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 não sai tudo vai sair primeiro tudo pro sul e acusa mito sei lá vem pra tudo pro sul e acusa e acusa e acusa esquerda 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 e aí o e aí e aí o e aí o e aí o o e aí 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 o o e aí 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 e aí o cara é próprio nosso sem medo, morri velho, ah, bolinho, na moral. Tá, beleza, beleza, Rafa, bota-se no Rafa Druid, bota-se no Dextrose, bota-se no Dextrose, bota-se no Dextrose, bota-se no Dextrose, escuta uma coisa, Paranáuei sai pra esquerda, jeba a volta, Sir Vagal, Sir Vagal volta, volta, nossa tá Rafa. Rafa morreu. A gente poderia uma parte que não tem visão, voltar. Irmão, Tiago, olha o que a gente tá fazendo, cara, a gente tem um time pra engolir o deserto todo, só dar a volta nos caras, Tiago. Tiago, que dor, cara. Dá a volta, dá a volta. Volta aí. Tá, escuta uma coisa, volta, vai sair no Sul, Glode no 3, Glode no 3, 1, 2, 3. Da estado, vai tomar bica, vai tomar bica. Vem uma parte comigo, bora, vem seu papai, velho. Escuta, o time que não tem visão, vai Sul e vai pegar stack, pega esse stack aqui, só destacar, escuta uma coisa, Glode no 3, 1, 2, 3. É HF, cara, é HF, cadê o nosso combo? A stack tem visão daquele cara? Não tem, cara, tem que arrotear. Volta, Reclas, volta, Reclas, Jeba, volta 1, Ragna, volta de follow, volta de follow, Ragna, volta de follow, volta de follow, a gente vai perder aí. Volta, Ragna, volta Sul, volta Sul, a gente tá perdendo. Tem que arrotear, Caio, tem que arrotear. Volta, Ragna, volta, Ragna, volta, Reclas, volta, Reclas. Volta na all, 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 beleza, tá com all. Sai-se do nosso time, cara. Beleza, tem visão agora? Tem visão do Glode agora? Não, eu não tô... Beleza, pega stack o nosso time inteiro. O time de amarelo tá todo... Não, nosso time inteiro, pega esse stack, cara. Tem dois times engolindo a gente. Pega stack o nosso time inteiro. Vai dando use, ó. É só dando use no goeiro. Tão tacando lixo nessa porra, cara. Tira a lixo do goeiro, tira a lixo do goeiro, tira a lixo do goeiro e dá use, dá use, dá use, dá use. Dá use, dá use e sobe, dá use e sobe. E acusou do bicho, acusou do bicho, acusou do bicho. E acusou no sul, e acusou no sul, e acusou no sul, e acusou no sul, cara. Segura, acusa, segura, 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 segura. Escuta, crack, crack é mago, crack é meji, crack é meji, crack é meji, crack é meji. Crack é meji, pota o cara, não deixa o cara morrer do lado da stack. Pota ele, 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 pota ele. Tá qual, tá qual, tá qual, tá qual, tá qual, beleza. Eu preciso que meu time inteiro venha stack, cara. Ah não, chave, 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 chave. Tá, escuta uma coisa, pega stack o time inteiro. É só, quem não tá aqui, cara, é só dar a volta, não tem como entrar. Clica aí, ó, sai clicando. Clica com o botão direito e dá use, cara. Só vai pegar stack, ninguém serve aqui. Ninguém serve aqui, de novo a gente tá tomando dois times. Segura no Mr. Presidente. Caralho, Thiago é foda, cara. Vai, vem, 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 pega stack, pega stack, pega stack. Puta, eu vou pegar, eu vou pegar o lugar, cara, pra não tacar, ó. Vou pegar o lugar, ó. Clica com o botão direito e dá use, clica com o botão direito e dá use. Dá use, vai dando use o time, desce e sobe, desce e sobe. Vai, Bruce, desce e sobe. Johnny, desce e sobe, desce todo mundo. Só desce e sobe, só desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe. Nossa, tô meio bico. Vai, desce e sobe, irmão, desce e sobe. Beleza. Paranãe, vai pra cá, Paranãe. Só fica aqui destacado. A Hitler tá tomando no suco. Segura-se dentro do Mr. Presidente, todo mundo. Todo mundo, irmão. Segura-se dentro do Mr. Presidente. Takamata pro sul. Takamata pro sul. Pala é o chavo. Pala é o chavo no sul. Espera meter a cara, velho. Espera meter a cara. Espera meter a cara. Segura, segura o presidente. Segura, segura que ele vai meter a cara. Não bate ninguém. Quando alguém meter a cara, cara, não bate. Eu vou tirar uma... Paranãe, eu te quitou, mano. Relaxa. Acontece, cara. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Cara, a gente tá... Segura-se dentro do Mr. Presidente. Todo mundo. Segura-se dentro do Mr. Presidente. Saiu, 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 saiu. Boa, Vila. Pala é o chavo. Pala é o chavo no 3. 1, 2, 3... Já morreu, meu filho. Já dormindo. Não. Pala é o chavo no tomo HS. Vai no message. Oxe. Vai no message. Pula, lá na esquerda, escuta, não ataca ela. Ela vai meter a cara. Quando ela meter a cara, cara, vocês não atacam. Eu vou contar rápido. Pula, no 3, ó. E acusa no 3. Segura nela, segura nela. Segura que a HS. Segura que a HS. Segura que a HS. Segura que a HS. Escuta, segura nela que a HS. Eu vou abrir visão. Segura nela que a HS. Eu vou abrir visão. Tá, já morreu. Essa tá morta. Essa tá morta. Essa tá morta. Isso é um adeus pra ela. Druid, corta o mato traqual. Corta o mato traqual. Corta o mato traqual. Boa. Não é pra ultime sair, irmão. Não é pra ultime sair. Não é pra ultime sair. Não é pra ultime sair. Escuta uma coisa. Ô, druid. Oi, fala. O vodka is back ali, mano. Joga ali pra cima. Cara, só taca o mato traqual pro sul. Não bate, cara. Não bate no Mr. Presidente. Escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Presta atenção, cara. Vodka is back no norte. Segura a HS. Tá com a HS. Médico atrás dele. 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 Boa, desceu, desceu. Deixa, deixa. Nosso time volta o stack. Escuta, escuta. Mr. Presidente. Segura no Mr. Presidente. E a HS. Slow. Tão jogando bola pra você, cara. Mais um pai de música. Qual ser o mato? Tá, beleza. Druid. Que porra tu tá fazendo, velho? Boa. Tomou a HS. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Segura esse tempo no palé chavo. Não, 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 não. Faz isso, não faz isso. Não faz isso. Não pega o PK. Não pega o PK. Não pega o PK. Irmão, se a gente sair, tem um time no Norte fazendo linha, a gente não tem saída, cara. A gente não... A gente não vai conseguir pegar o track de novo, cara. A gente tem que jogar o jogo com calma, cara. Senão a gente vai perder, velho. Não pode. A gente não consegue pegar bueira e ir pra trap sul. Tá, não. Não vamos pra trap sul. A gente vai ficar aqui. Segura no... A gente tá até agora lá naquele lugarzinho, velho. Tendi, tu que tá por fora, cara. Segura no copo da aula. Segura no copo da aula. Segura no copo da aula. Taca o wall. Taca o wall atrás dele. Só taca o wall, cara. Não, não ataque ele. Só taca o wall atrás dele. Só taca o wall, cara. Quando tiver um PK aí, volta ele no medical primeiro. Cara, minha garganta tá doendo, velho. É a gente que tá estacado aqui? A FLP saiu da trap. Tá ligado? A FLP vai vim pelas costas aí e a gente vai ruxar pelo sur, cara, bom? Não, a FLP tá lá no trap-se... Não, a gente tá lá no trap... Não, a gente tá aí no cara. Irmão, se a gente for na calma, cara, a gente vai engolir todo mundo. Vamo com calma. Relaxa. A vantagem aqui é nossa, cara. Aqui tem que vir atrás deles. A gente matou todos os times. ele o padrão escuta uma coisa que foi ele não puxei não puxei não puxei está vendo ali ó cara no sujeito esquerdo do copinho segura-se de todo mundo ali Hitler tu vai picar ele pro norte segura-se de ali ó bica ele pro norte Hitler segura-se de ali ó isso ali segura-se de segura-se de ali vi que ele naquele copinho vi que ele no energy vi que ele no energy vi que ele nesse energy cara ah não dá não dá não dá não dá não tá tranquilo tá tranquilo tá valendo tá valendo tá valendo como é que bica o cara no energy bolinho não cara é simples agora é bom é só o cara apagar o energy e bicar velho foi assunto eu só levo um cento sem nem SD na de pé olha só segura no voltado segura no voltado no 3 não bate cara vocês tão assustando o cara ele tinha tomada pra S só clica só quando ele tá cara olha só presta atenção quando o cara aparecer assim velho tipo aquele lili ali ó quando o cara aparecer não ataca deixa ele confiante que ele nem vai ver o que ele tomou eu vou apontar rápido é só não bater no cara irmão o voltado vai meter a cara de novo deixa ele no lilo relaxa só presta atenção cara na frente tem nosso time inteiro aqui irmão entre nosso time inteiro ó tomara só entra só vai entrando a gente vai tomar o golpe ali ó puta que vida escuta pega a visão da portinha pega a visão da stack pega a visão da stack todo mundo tem visão de lá de fora cara tem visão de fora da stack pega o stack todo mundo pega a stack nosso time vai que errei vai que errei tá, trapa aí trapa aí rusa aqui rusa nele rusa nele rusa nele Menezes no três um nossa cara que vacila hein que vacila hein que vacila hein tá escuta escuta blood na esquerda blood na esquerda blood na esquerda blood na esquerda saiu vivo nooooh cara tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo relaxa eu preciso que o nosso time inteiro entre aqui na stack o nosso time inteiro vai entrar tacol, 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 tacol cara, eu não tenho Magic Wall, taca Magic Wall não deixa de fazer isso dude na esquerda no 3 segura, taca Magic Wall lá na esquerda, escuta Bielzão no 3 segura, ali ó, Luquinha, Luquinha no 3 segura no Luquinha na esquerda, segura no Luquinha segura no Luquinha, irmão, segura no Luquinha, tacol, tacol relaxa, tacol pro teu norte ter feito colateral Bruce, pega stack segura SD no blocador, o time inteiro segura SD no blocador, o time inteiro só segurar, cara, não vai tentar pegar stack tacol, tacol no norte dele, boa tacol, só tacol, vou tentar tomou HS, tomou? morreu ah, escuta, pega a visão, pega a visão escuta, não, não, escuta, escuta, time maldato no 3, aqui na esquerda, ó 1, 2, 3 segura maldato, taca no escual rusta no direito, rusta no direito, tem um deles trapado aqui saiu? escuta, escuta, pega a visão no escobar não precisa sair, cara, já morreu volta e stack o nosso time inteiro não sai aqui Loura do banheiro na esquerda, cara escuta, escuta uma coisa, escuta uma coisa entra no nosso time aqui, cara entra no nosso time aqui eu preciso que você Loura do banheiro na stack, Caio eu já sei que Loura do banheiro está na stack, cara eu preciso de Magic Wall, vocês estão deixando o time entrar escuta, glúte no 3, glúte no 3 1, 2, 3 segura no glúte, segura, boa, ataca mais alto espera, espera, espera cara, deixa eu entrar, velho não está a pecar, cara não abre, fecha a porta, cara só fechar a porta, só fechar a porta limpa o pé dela, limpa o pé dela o time inteiro limpa o pé dela e fecha a porta limpa o pé dela e fecha a porta limpa o pé dela e fecha a porta limpa o pé, irmão, tem 30 pessoas puxando o lixo limpa o pé dela e fecha a porta tá, Fax, vai pra direita tá, Bialzão no 3, Bialzão no 3 1, 2, 3 segura, Bialzão, tá com a alta, tá com a alta, tá com a alta meu Deus, Fax, você é surdo, cara tá valendo? irmão, para de chegar cara, tem 42 pessoas na sala para de reclamar, irmão vocês não estão ajudando o time desse jeito, cara peraí, Ginkler, é nosso, Ginkler morre, velho, por mais é nosso tudo bem, tudo bem, acontece joga o escotinho pra baixo joga o escotinho pra baixo que eu vou ganhar a MW em cima joga, joga, joga segura no Nesk, 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 segura segura no Nesk tá, beleza só uma coisa, cara eu preciso que alguém dê magical pro Kriber aqui em cima eu não tenho magical Bica L1 pro Sul, Hitler Bica L1 pro Sul é HS, irmão ó, tomou HS quem tá na stack terá ruim quem tá na stack terá ruim não tem problema quem tá na stack terá ruim no Nesk, só quem tá dentro, cara 1, 2, 3 segura, segura aquele cai só segura aquele cai só segura aquele cai o cara vai trocar o time inteiro o Thori morre nele bota a roda de the de death, cara tá, beleza eu preciso pegar o seu sai Lestado sai diagonal, Lestado sai Din Dinho Lestado sai Din Dinho Lestado Din Dinho Lestado din Dinho Lestado beleza tem outra coisa quem que é primeiro para de bater da ESK todo mundo da ESK todo mundo é Anne翔 Max Frigo no 3 deixa me só pegar o título do tempo vai entrar no nosso time, Xhori e Max Frigo no 3, cara Puta, Max Frigo e Max Viss no 3 É HS, no 3 1... Puta, rápido 1, 2, 3 Só segura aquele que cai, não aguenta Segura esse D, segura esse D Segura esse D que ele não aguenta Segura esse D que ele não aguenta Segura esse D que ele não aguenta Vai cair, vai cair Segura aquele que não aguenta Segura aquele que não aguenta Segura aquele não aguenta Beleza, beleza Entre o nosso time, entre o nosso time a mulher que ele caiu caiu ele não se negar para ele não se descobriu a morrer vai entrar na parte de que a gente vai ficar e que se você já tá vendo você sai amigo você tá atrapalhando e gravar a parte entre a parte da bruta vai entrar entre a bruta e a bruta na briga da mata e da tomada não chega todo mundo a vai entrar para entrar nosso time inteiro para estética o time inteiro para estética não sei morreu por isso que ele é que é que vai dar a bruta e daí a cada uma bruta está que não tem a tomar que a tomar que a tomar a serpente vai por isso a nota caro o valor do ano não dá não dá não tem e com o npc diagonal só de cair que o cara da porta aí só de cabelo tomate tem que voltar outra coisa cara o time que tá pelo sul e tem que não tá pecado todo ele tenta tenta entrar para dar sino e descubra cara o time que está pelo sul direita cara tenta entrar para dar sino e descubra tenta dar a volta boa repado nossa repado jogou liso boa dona bruta fecha a porta dona bruta fecha a porta dona bruta fecha a porta dona bruta fecha 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 tem que salvar o cara daqui tem que salvar o cara daqui escuta uma coisa escuta uma coisa não sai cara não é pra vir ninguém irmão tem aquelas que pode estar fazendo aqui irmão escuta descobrinha como o assalto é salta um testa a salta um testa o trabalho para a gente não há beleza descobrindo ele descobrindo da folha no tomatão da folha no tomatão tomatão da folha do craig é só da folha descobrindo a folha da folha da folha da folha da folha da folha a folha do rio a beleza beleza da folha de fogo a gente sabe que o local a folha da folha ele deve botar a volta a volta qual vai entrar vai entrar aqui vai entrar bem de fora vem de flor com o saiba de mim para a está meio que me tar prato mal 23 na силь plans dá-seían cá não cai na real só o salão 30 páginas aos filmes costumato ii cuu índios den é isso deere quanto mais no blog por distrito e quando ele está como o público Šickers um político tomate, tomate, vem diagonal, vem diagonal o tomate, vem diagonal esquerda, pode ser diagonal esquerda tomate, boa, só entrar, entra, descubra, entra que você vai, sai, 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 sai Hitler, sai Hitler, sai Hitler, não, desse jeito não, desse jeito não, beleza, Hitler, não, não cai, não cai, Hitler, bico o cara pro sul, bico o cara pro sul, bico o anjo pro sul, bico o anjo pro sul, bico o anjo pro sul, o NPC vai andar, bico o cara pro sul, Hitler, bico o cara pro sul, sai, sai Hitler, sai e tacou no teu pé, sai e tacou no teu pé, sai e tacou no teu pé, Hitler, só sai e tacou no teu pé, só tacou no teu pé, só tacou no teu pé, só tacou no teu pé, a volta com o outro lado o ativo que a senhora o regalo do silva ele vai ter um pacífico para ser um pacífico não sabe a porta não sabe a porta mais não sabe a porta mais que ele descobre beleza e para dentro de qualquer parte de si o cara tá escutamos o meu time inteiro que está na estética e chamou eu tive que estar na estética e chamou a tomada com o país chutado outra coisa do time inteiro que está na estética e chamou pode fechar o todo mundo é praia Vai pegar PK, irmão Todo mundo que tá na hashtag A gente vai salvar o cara Escuta, bialzinho no 3, todo mundo Cara, taca firebomb, bialzinho no 3 1, 2, 3 Segura no bialzinho, segura Entra, entra, descobrinha Entra, descobrinha Entra, descobrinha Sai, sai de follow, sai de follow no Kriber Entra de follow no Kriber Sai Cara, mata esse aleijado aí dentro do time original, cara Mata esse original, sai Entra, entra, tomate Entra, tomate Entra, tomate Entra de follow comigo, descubra Entra de follow, sai Indy, você pode fechar forte, irmão Não, é melhor ir no follow assim, irmão Entra de follow, tá qual, tá qual, tá qual Entra com o Kriber Entra de... Nossa, tá assim, ó Descubra, na moral, mano Brincadeira, só pode Eu tô de follow, mano Não tá indo Nossa Chegou aqui, Micaio Tá, beleza Ó lá Um buê do lado de fora, Micaio Mano, cês pegou PK, cês vai tomar agora aí, velho Não vai, não vai Eu quero ver quem que vai entrar aqui e bater com o 30, nego Entra pra direita, descobrinha Taxa, descobrinha Ai meu Deus do céu, cão Cara, na moral, deixa eu sair aqui Eu tô baixando, tio, juro Ih, usa Hitler, Hitler, volta diagonal Hitler, volta diagonal Bico o cara, bico o cara, Hitler Tem que voltar, cara Volte o bico o NPC, volte o bico o NPC Tu e o assalto, cara Nossa, Lucanigos tem que entrar Entra, Lucanigos, entra, Lucanigos Irmão, vocês tão fazendo merda, hein Mano Mano, vai Bico o anjo, Hitler Não, beleza, a gente vai ter que matar todo mundo, relaxa Cara, não morro com o buê aí fora, relaxa, vou entrar Não, cara, parou, parou A gente já pegou PK, vai matar todo mundo, tem jeito, vai lá Pelo amor deus Vou pegar aqui Não entra, descubra, não entra, descubra Ei, 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 ei Quem tem os noobzinhos, traz os noobzinhos aqui Tá, escura, tacou, tacou a fire Escuta, lá na esquerda, cara, lá na esquerda Aquele carinha ali, ó Peladinho, Peladinho no 3 No sua esquerda ali, ó Peladinho no 3 1, 2, 3 Segura no Peladinho, todo mundo Segura no Peladinho, segura, segura, segura Mata o Taca o Mexical no pé dele Cara, ninguém tem freg pra matar o cara, não Mata o Peladinho, senão o time morre Mata o Peladinho, senão o time morre Mata o Peladinho, tacou o pé dele Tacou o pé dele Beleza Assalto Ataca o Descobrinha, assalto Ataca o Descobrinha, assalto Ataca o Descobrinha Beleza, assalto Tiro real, tiro real Pega PK, assalto Pega PK, assalto Pega PK, pega PK Pega PK, assalto Assalto Pega PK Não é nosso, cara Você não entendeu até agora que não é nosso É, beleza, beleza Dá fil, dá fil Dá fil Cara, mata o salto Mata o salto Mata o salto Mata o salto Tá qual, tá qual, tá qual Nossa, cara Sai, Johnny Sai, o Sul, Johnny Sai, o Sul, Johnny Johnny, tá qual Beleza Entra o nosso time Entra o time inteiro Entra o time o salário a o 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